Música Fala rapaziada, beleza? O Ovo aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui de novo com o Building Battle Pessoal, né, pessoal? Eu vou apresentar o Caso primeiro Oi, Caso, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem, pessoal? Você é a portuguesa É, pessoal, porque assim, né, pessoal? Nós temos que fazer pessoal, porque pessoal é pessoal Luiz, olha o que eu faço com você, Luiz Tchau Oi, Luizinho Oi, peixe, estou com o peixe também Oi, peixe Oi, pessoal, tudo bom, pessoal? Estou bem, pessoal, e você? Também estou com o cagão Oi, oi, cagão Tchau, dade Estou aqui com o peixe, olá, peixe Ô, portuguesa, fica quieta, portuguesa Peixe, peixe, ô, tu E estou aqui com o ovo também, olá Olá, tudo bem contigo? Comigo está tudo e comigo? Contigo está tudo e contigo? E comigo está tudo Ai, ele bugou Nossa senhora Mas bom, galera, vamos jogar um build in battle Que é aquele minigame de construir E vamos para uma sala e a gente se volta Bom, galera, voltamos ao tema de hoje De agora é Nintendo Caraca O caso que é velho, você tinha Nintendo, né, caso? Eu vou... eu tinha Eu tive a Nintendo e depois tive a Super Nintendo Eu não sei se era Nintendo aquele que eu tinha, velho Mas eu acho que era Tinha pato, sabe qual que é, caso? Ah, eu não entendo Ah, o Dark Hunt Nossa, era muito louco, velho, nossa Eu não entendo isso, não entendo, não entendo Tu nunca entendes nada Entendeu? Eu não entendo, não entendo Sério, é Brutipiz? Se tu entendesse, já que era impressionante Já toma Mano, eu não sei o que eu vou fazer com o Nintendo, na moral, velho Não vou nem chegar ao caso, eu sei que é doença Ou seja, nunca entendei nada também Nossa, Luiz, vai deixar? Quanto minutos eu não comecei? Eu ainda não comecei também, não te preocupes Ele tá falando de ti também hoje Não, não, ele tá falando de você, ele não tá falando de mim, não Tá falando de ti também Cê que é novinho aqui, cê que é um novinho Mano, eu ainda não comecei, meu Eu também não Amor de Deus Mano, eu não faço ideia com o que eu vou fazer no Nintendo, na moral Eu também não sei, meu Mano, eu vou fazer o Super Mario, não quero saber Super Mario Vou fazer, tô falando sério, vou fazer o Super Mario Super Mario Vou fazer, vou fazer aqui uma pixel art do Super Mario, eu tô nem aí Ah, vida louca Fazer uma pixel art da banha do Cabe Nossa, Cabe Nossa, aí não dá, não cabe? Nooooooo Tem certeza? Tenho, absoluto Olha que eu não tenho assim tanta banha, meu Nossa, meu negócio tá feio, hein, mano Puta Ai, o meu vai ficar podre Eu acho que eu não vou conseguir concluir, como sempre, né, porque já tá três minutos Três minutos já? Ah, vai que lixar, meu Ah, meu Deus A gente, caraca, nunca consegue concluir, né Não era tempo, não era tempo de fazer o que eu quero fazer Dois, três, quatro Meu Deus, eu tô tentando, caso, fazer o controle, tá ligado? Eu também, eu também, eu também Mano, eu não vou conseguir Ô, você pode sair do Google, hein? Pior é que eu não tô, não Nem louco, mano Não, você não tá Não era tempo de fazer o que eu quero fazer Pelo amor de Deus, meu Se eu estivesse no Google, tava ficando bonito, nossa bosta, tá ficando Pelo amor de Deus, meu O quê? Que tá ficando um lixo aqui, mas ok O meu tá ficando feio também, pelo amor de Deus Meu tá uma bosta Pera que o meu já tá começando a aparecer, afinal Eu lembro, caso, uma vez, quando eu quebrei aquela minha do doico, tá ligado? Porque eu fui brincar de polícia ladrão Ai eu quebrei e minha mãe não quis me dar outra, velho Bem feito Fiquei bem chateado, bem triste Chorado, hein? Oh, falou pra não cholar Meu Deus, que coisa feita, tá ficando, na moral É, Deus Tá muito estranho Eu tô fazendo Super Mario, mano, não quer nem saber Tá fazer doidão, né, velho Vai ficar muito feio, meu, pelo amor de Deus Tá fazendo Mario mesmo? Eu? É? Eu tô fazendo Mario Lol Vai ficar uma bosta Tinha uma parte vermelha, né? Tinha uma parte vermelha no controle, não tinha? Tinha Tinha, tinha Ninguém não tem mais, então quer dizer que ele foi excluído? Foi, foi excluído Mas ele é velho, né? É ovo mesmo, tá? Mano, sério Vamos bater no... no... no Luís Vamos Não bate, que negativo Bora bater no Luís Negativo, negativo Positivo Negativo Bata no Luís Bate no Luís peixinho Bata no Luís peixinho Bata no Luís peixinho Cê joga um videogame ainda nesse negócio? Hoje em dia ou não? Eu não... Não, hoje em dia já não Não, não, não... Não tenho Eu jogo em um lado, meu Cê não tem o PS4, quase? Ah, PS4 eu tenho Eu não tenho a Nintendo já Ah, também não Meu, nossa Eu lembro que eu dei embora, meu Fiquei bem triste Por quê? Mano, um minuto Como assim? Um minuto, velho Peraí, calma, calma, calma Isso não pode ser verdade, meu Peraí É verdade, pessoal É verdade, pessoal É verdade, pessoal O meu controle ficou ridículo, ficou desproporcional Ficou combinando com o Pok Nossa Deve ser com o seu cérebro de minhoca Nossa, Luís É, 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 é O caso É só pra dar intensidade à luta A luta, hein, tá? A luta Ah, tem luta aqui, né? Você não tá luta? Eu e o Luís tá Liga uma porrada no outro Não tão? Não 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 sei Só eu imaginei o caso fazendo o Dumb Smash Olha, o meu Super Mario ficou OP, mano Ficou OP Ficou OP Ficou OP Ficou OP O meu Super Mario tá OP Ah, mas ficou bonitinho até Meu controle começou a dar vida o tempo a cada Ah, eu ganhei, meu Eu ganhei, meu Eu vou dar Super Poop no caso Vou dar todo mundo da Super Poop no caso Oh, filho da mãe Imagina o meu ficou bonito Cabelo Ah, meu Tava concluindo ainda Olha Tá mais ou menos Tá mais ou menos Poop, vai Eu vou dar um Poop, vai Dá um Poopzinho Oh, filha da mãe Só Poop no lock eu vou Calma Não, ficou bom Que isso Hã? É Game Boy isso Isto é um Game Boy SP Não, isso é um Nintendo 3DS 3DS Não 3DS É okzinho, okzinho Sei lá Mas também pode ser, né? Mas também é Nintendo Game Boy tamanho SP What? Esta é uma DS Estas é uma DS Não, pra mim Nintendo tem que ser antigo Tem que ser antigo Dá um Poop Esta levou um Poop Um Poopzinho É Olá Olá Fé Como? Você olhou no Google Tem expectativa vermelho É o botãozinho, parça Ok Vou dar um O Legendaire Legendaire Eu dei um OK Porque esse é meu amigo Que isso Super Poop, né? Super Poop Super Poop Crandall Olha isso, mano Que que isso, Caso? Parece a cara do Luis Nossa, Luiz Feito caramba Por isso ficou mais bonito, né? Não Ficou bonito Ficou que eu vou dar um good Vou dar um good Ah, OK Vou dar um good, mano Parece Super Nintendo, meu Ou Nintendo Eu gostei Eu gostei Só faltou no grafito Nossa, que bosta Que bosta Que bosta Aquele Super Poop, né Caso? Aquele Super Poop, né? Marioto Beats Mas não é pra fazer um peixe Não é pra ficar fiche É pra ficar Nintendo Nossa, Luiz Nananananananana Hum, que 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 é isso? Ah, é Super Poop Aaaaaaaah Parece um bolo, velho Super Poop Super Poop Sem dó Taca o Poop Neles Vamos ver, vamos ver, vamos ver Aaaaaah Nossa, que bosta Ah, não, peraí Ah, não, não é bosta, não O Luis Eu dei um good O Luis Eu dei um good O Luis O Luis O Luis Ah, o meu ficou nervoso Ah, ele me copiou Nossa, ficou melhor que o meu Filho da mãe Ficou nervoso, meu Ficou melhor que o meu Ah, bateu no Super Poop Também Meu, meu ficou nervoso Não gostei não, ficou bom Nossa, ficou legal esse aqui também, velho Eu dei um good, eu dei um good Só que o controle é maior que a televisão, né? Né? O controle é maior do que o jogador O cara tá usando o celular pra jogar Ah, não Ah, não Ah, não Cê sabe a musiquinha, né, Wolf E aí Empatando, mano, com o primeiro lugar Mas eu ganhei Eu me empenho Não, tu ganhaste só O Wolf Tu ganhaste só Porque és feio O Wolf Não, Luis O Wolf Não, Luis O Wolf E tome E tome E tome E tome E tome Vai no passinho Agora tome 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 Vai no passinho Agora totonome Totome Tome Tome Pronto Eu não gostei não Fiquei bem triste Eu fiquei em nono Não Eu fiquei em sexto Cê ficou em nono? Fiquei No final No final ficaste tão pra trás Eu fiquei em sexto, velho Fiquei bem triste Eu fiquei em segundo E empatado com o primeiro lugar Só por causa do Luis ser feio E pra não discriminar, meu Tem um nem aqui Mas eu acho que você perdeu, Casio Porque eu dei um super poop pra você Eu dei good pro Casio Mas tem um paté em pontos com o Luis Ah, só lá não Porque aqui é tome Tome Bom, galera, esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado O peixinho ganhou, infelizmente O peixoto do Tommy Tome Tome Eu não vi no Gogle Viu no Gogle Viu no Gogle Viu no Gogle Não vi no Grogli Peixinho Gogle Mas é isso aí, galera O canal do Luis, do Casio e do Poké Estão na descrição Passem lá que tá muito legal Beleza? E é nóis, galera Quem quer falar alguma coisa? Eu O quê? Eu queria dizer que eu ganhei Nossa, hein, empatou A única coisa que o Casio ganhou foi um couro Nossa, Casio Você vai deixar, Casio, ele falar assim de você? Ah, mas é verdade Nossa, Casio ficou até quieto aqui, ó Ô Casio, só uma coisa pra você E tome E tome 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 O Casio até caiu De tão humilhado que ele foi Mas então é isso aí, galera Conta o coração de vocês aí embaixo Com o like favorito E é isso aí, peixe Eu não gosto mais do que você É nóis Nossa, tipo o Luis Não, você me deu super puro Primeiro não tipo mais o Luis Oh, que negativo Mas é isso aí, galera Um beijo Um abraço E vamo